Salve, salve, torcida tricolor! Beleza com vocês? Aqui é o Leandro e bem-vindo a mais um vídeo do canal do Estádio Tricolor. Galera, mais uma vitória com a equipe reserva na Sul-Americana, 200 jogos do Arboleda, né? Ele deu uma declaração muito legal que animou a torcida no final da partida, ele que foi eleito o craque do jogo, né? E vamos comentar e ver os melhores momentos. Não foi aquelas coisas todas lá, mas o que valeu foi a vitória. Vamos lá! Galera, já fez aquela boa ação hoje? Não? Então você que tá chegando agora, se inscreva no canal, dá aquele like lá, curtir, beleza? Pra dar um apoio pra gente continuar trazendo sempre de forma empolgada aquelas notícias do São Paulo pra vocês, né? Sempre tem novidade, galera. Sempre tô gravando um vídeo aí trazendo pra vocês, beleza? Então vamos lá, antes da gente passar os melhores momentos, galera, deixa eu só comentar um pouquinho sobre o jogo pra quem não viu, né? Não pôde ver. O seguinte, o São Paulo não produziu muita coisa, já é notório, né? Que a gente tem dificuldade em criar oportunidades de gol e tudo mais. Já é mais difícil na equipe titular, né? Imaginem quando joga contra equipes que jogam mais fechado e tudo mais. Então imagina que a equipe reserva, né? Considerado reserva. E não foi diferente. Não tivemos grandes oportunidades. Teve jogador que teve oportunidade de sair jogando, por exemplo, o Toró. Toró foi muito mal no jogo. Não fez nada. Teve dois lances lá. Um, ele não conseguiu dominar uma bola, cara. E o outro, o cara do lado, pra ele tocar, ele nem um passo ele tava acertando. Toró muito mal mesmo na partida. Parece que ele vai melhor quando ele entra no segundo tempo, sabe? Quando ele vem do banco de reserva. Quando ele começa jogando, pelo menos ontem, não agradou. Miranda foi bem. O Arboleda, craque do jogo, fez o gol e jogou muito bem. Salvou uma bola lá que, pra variar o Volpi, né? Já no melhores momentos, eu vou mostrar essa jogada pra vocês que é absurdo, cara. E o Arboleda acabou salvando, quase em cima da linha ali. Teve outro jogo. O Patrick foi bem. Fez uma jogada bacana pela ponta esquerda. Driblou. Foi um drible bonito, na verdade, que ele fez. Deu oportunidade de gol pro São Paulo. Mas também não produziu tanto. Mas já foi melhor do que nas outras partidas. Isso anima um pouco, né? Quem sabe, pouco a pouco, o cara acaba voltando, entra em forma ali e volta a ajudar. Assim como nas primeiras partidas que ele participou antes da contusão dele, né? Então, tomara que siga assim. Reinaldo, né? Também não... Sabe, não foi... O time como um todo, assim, cara, não tava tão bem, né? O São Paulo acabou melhorando quando o Rogério fez algumas alterações pro segundo tempo, né? Aí a equipe melhorou. O Sara jogou bem, pelo menos conseguiu dar toque com qualidade, né? Pro time avançar. O Calheira entrou. O Rigoni, infelizmente, também não tá produzindo nada. O Rigoni entrou no segundo tempo, né? Infelizmente, tem alguns jogadores que a gente espera mais deles e não tão contribuindo. Vamos ver, né? De resto, a gente torcer. Mas vamos lá. Sem enrolação, vamos ver os melhores momentos. Vamos lá. Esse foi o início do jogo, né? 30 mil pessoas no Morumbi. Foi uma jogada que passou perigo ali, cobrado pelo Reinaldo. Reinaldo sabe que usar a bola, assim, é perigo, né, cara? Faz o levantamento na área. Aí a bola sobrou. E o Arboleda deixou o dele. Mais uma vez. Segundo gol dele na Sul-Americana. O rebote foi bem, Arboleda. Daqui a pouco eu vou mostrar a declaração que ele deixou pós-jogo. Aí o Rogério comemorou. Arboleda feliz pelo gol. Boa, Arboleda. Aí os caras foram chutes perigosos de fora da área, né? Chutes perigosos deles de fora da área. Parece que o Volpe chega a tocar ali na bola. Agora esse lance, rapaziada. Olha isso. O que o Volpe... O Arboleda salvou ali, ó. Olha só. E não foi falta. Jogada limpa. E seria a gol dos caras. E aí o segundo gol já no segundo tempo. Pra vocês verem, não teve muitas coisas, né? Não teve muitos lances na partida. Muito truncado e tal. Não teve muita oportunidade. Aí o Thales Costas, né? No rebote. Deixou o dele. O Patrick chegou a furar ali. O Patrick não, né? Foi ele mesmo. Furou ali. Você vê, não teve muitas coisas de melhores momentos, né? Foi bem simples ali. Um lance ou outro. O Everton também não ofereceu muito perigo. A não ser nessas jogadas, o chute de fora da área. E aquele lance do Volpe. Do Volpe me impressiona, cara. Porque eu não consigo acreditar. Quando ele foi... Quando ele veio pro São Paulo. Que ele veio por empréstimo. Todo mundo falava. Não, tem que contratar. E não foi uma contratação barata. Todo mundo falava. Pô, agora... Até jornalistas comentavam. Agora o São Paulo acertou no goleiro. Finalmente, depois do Rogério Senna. O São Paulo acertou no goleiro. Tivemos o Sidão. Denis. O Jean. Né? E... Nenhum foi tão bem assim. E o Volpe tava fechando gol. Lembra? Classificamos contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Ele pegou pênalti na decisão de pênalti. Pegou dois pênaltis naquele jogo contra o Flamengo. Na mesma partida. Ele pegou dois pênaltis. Fora as grandes defesas que ele fazia. Todo mundo pedia a contratação dele. Quando ele foi contratado, aí tudo mudou. Aí foi falha atrás de falha. É impressionante. Não dá pra saber. Será que o cara... Hoje ele, né? Hoje é absurdo, né? O que tá acontecendo hoje em dia é absurdo. Todo jogo tem falhado. Todo jogo tem falhado. Às vezes não dá pra saber. Será que é falta de confiança do goleiro? Ou será que ele tá jogando daquele jeito assim, ó. Tanto faz, sua reserva. Logo, logo vou sair daqui. Não dá pra saber. Porque chega a ser absurdo o que tá acontecendo com o Thiago Volpe. Colabora aí, Volpe. O que tá acontecendo, né? Vamos lá. Então, galera. O que vocês acharam da partida aí? Deixem seus comentários. O que vocês acharam? Ninguém acertou o placar. Né? Nos palpites. Nem eu. O capitão comentou. Não acertou também. Teve outros comentários. Ninguém acertou o placar de 2x0. Bom, falando um pouquinho também, vou mostrar agora pra vocês o qual foi a declaração do Arboleda pós-jogo. Vamos ouvir o Arboleda. É importante que o São Paulo faz 6 pontos em 2 jogos, né? Nesse começo de Sul-Americana. É. A verdade é que primeiro agradecer a Deus aí pela vitória, pelo gol. Eu acho que isso aí é trabalho do time, do grupo. Eu acho que o entrenador tá fazendo as coisas da melhor maneira. E como eu sempre falo, sem importar quem esteja jogando, eu acho que o apoio que a gente tá tendo dos companheiros é muito importante. Agora a gente, graças a Deus, conseguiu a vitória. Mais 3 pontos aí. E sigo o líder, né? E agora tem Jorge Wilson fora de casa, né? Tem Jorge Wilson aí. É muito difícil. Mas como eu te falei, eu acho que a gente tá trabalhando muito. E o treino do professor Rogério tá sendo feito. A gente tá seguindo o que ele tá falando pra gente. E acho que isso foi demonstrado hoje no campo de jogo. Bem bacana a entrevista dele, né, galera? E o mais legal é ver essa união, né? Os caras tão entendendo esse rodízio do Rogério Senne. Sabe da importância de todos, né? De mesclar por causa da parte física e tudo mais. O Rogério Senne deu entrevista, né? Na entrevista coletiva ele falou que esse rodízio, na verdade, também... Porque, por exemplo, ele falou. O Arboleda pode jogar todos os jogos. Só que daí, conforme o andamento dos jogos, ele vai perdendo sua parte física, né? Preparo físico e tudo mais. Então, esse rodízio é importante, porque daí os jogadores, cada jogo que jogarem, eles vão estar pelo menos 100%, né? É o que a gente espera. Então, eles tão entendendo, o grupo tá unido, né? Tão entendendo o trabalho do Rogério Senne. Então, isso é muito bacana. São Paulo vai enfrentar pela Sul-Americana na próxima partida o Jorge Wusterman. Tá? O Jorge Wusterman que perdeu pro Ayacucho e na primeira rodada ele empatou com o Everton. Então, é o último colocado. São Paulo conseguir essa vitória fora de casa vai ser excelente. Mas, antes dessa partida, o São Paulo tem, domingão, o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. Uma pedreira, hein? Quatro horas da tarde. Amanhã eu vou gravar um pré-vídeo sobre a provável escalação, palpite pro jogo. Esse palpite vai ser difícil, hein, galera? Mas vamos lá. Vamos que vamos, galera. Então, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço aí todo mundo que tá assistindo, colaborando, se inscrevendo. Valeu mesmo. Vou ficando por aqui. Tenham uma ótima sexta-feira. Um ótimo feriadão aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.